anos a que foi condenado ainda no escândalo do Mensalão. A data da audiência ainda não foi definida, mas o certo é que ele deverá comparecer à Câmara Federal para prestar esclarecimento sobre o conteúdo explosivo das suas declarações. Ele afirma que recebeu um pacote de dinheiro, uma quantia grande de dinheiro, a gente vai já contar direitinho o detalhe, para entregar a um determinado empresário que ameaçava o então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, de contar detalhes da sua ligação com o PCC, o primeiro comando da capital, a maior e mais famigerada organização criminosa em atividade no Brasil atualmente, além do PT, é claro, e também do seu suposto envolvimento com a morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel. Bom, a delação premiada foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal e esse conteúdo foi revelado inicialmente pela revista Veja. E nela, nessa delação, o Marcos Valério afirma que ouviu do então secretário-geral do PT, Silvio Pereira, Silvinho Landhover, que o partido tinha ligação com a facção criminosa PCC e também que a legenda administrava um caixa secreto de R$ 100 milhões. Esse dinheiro foi que ele teria tirado uma parte para entregar ao tal empresário, onde ele ameaçava então o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele contou que em 2005 foi procurado para utilizar parte dos recursos clandestinos, entregando R$ 6 milhões a um empresário, o Ronan Maria Pinta. Esse Ronan Maria Pinta é famoso, famosíssimo na história do PT. Ele é um elemento com atuação em Santo André e que estaria chantageando o então presidente Lula, ameaçando exatamente isso, contar detalhes sobre as ligações do Lula e dos petistas com o PCC e com o assassinato do prefeito Celso Daniel, que seria o coordenador da campanha do Lula em 2002. Ele foi morto no começo do ano e aí foi substituído pelo Antônio Palocci. Essa matéria, ela circula amplamente, tem vários locais, mas o grande fato aqui, novidade aqui é essa, porque ele tem que apresentar provas das suas afirmações. E os jornais, aqui eu tenho uma matéria do Estado de Minas, fala sobre a progressão do regime semiaberto para o aberto a Marcos Valério, que foi condenado no Mensalão. É o único elemento daquele escândalo que está cumprindo pena até hoje. Você vê que o Lula participou do Mensalão, do Petrolão, do quadrilhão do PT, de inúmeros escândalos com desvios de bilhões de reais e já está solto. O Zé Dirceu, que foi condenado a 29 anos de reclusão e que deveria estar preso por determinação do Superior Tribunal de Justiça, continua solto. Mas o Marcos Valério está preso. Não que ele deva ser solto. Eu acho que os outros é que devem ser presos. Essa matéria que eu estou apresentando aqui agora, ela tem por objetivo discutir não apenas essa questão da delação, mas também da prisão. O cara solto não é que se solte um dos bandidos, é que se prenda todos os bandidos. Mas bem, o jornal Estado de Minas informa que o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, havia deferido, com base em dispositivo do pacote anticrime, isso aqui ainda foi no mês de maio, a progressão do regime semiaberto para o aberto a Marcos Valério, condenado no Mensalão. Ele foi condenado a 37 anos, 5 meses e 6 dias de reclusão em regime inicialmente fechado, pelos crimes de peculato, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e crime contra o sistema financeiro. Agora, com a decisão de Barroso, Marcos Valério vai seguir em prisão domiciliar, a qual foi concedida em razão da pandemia do Covid. Veja como a lei brasileira é leniente com bandidos. Veja como a lei brasileira é leniente com a criminalidade. Os bandidos têm direito a isso. A progressão do regime do aberto para o semiaberto, depois coloca o cara em liberdade domiciliar. Senão ele está em prisão domiciliar. Não, ele está livre. Ele está preso apenas no papel. Na prática, ele está livre. Supostamente, ele teria uma tornozeleira eletrônica, que hoje, com toda a parafernália tecnológica, é possível de ser ludibriada e ele pode ir a qualquer lugar onde ele bem entender. Até o ladrão Mequetreff faz isso. Imagina um ladrão de bilhões como o Marcos Valério, que é, inclusive, do esquema do PT. Mas, olha, eu quero mostrar para você aqui um trecho dessa delação. Pessoal, esse é o trecho da delação do Marcos Valério. Inclusive, está no YouTube e foi reproduzido pela região Perveja. Fui conversar com o seu Silvio Pereira. E o Silvio virou para mim e falou, Marcos, o assunto de Santo André é que o Ronan quer revelar que, além dos ônibus, a gente recebia dinheiro de bingos. A gente recebia dinheiro dos perueiros. E que, dentro desse dinheiro de bingos, e conversei com o João Paulo Cunha sobre isso também, conversei com o Sr. Vigílio Guimarães sobre isso, e que, além disso, no dinheiro dos bingos, os bingos estariam lavando dinheiro do crime organizado. E financiando... Aí é que entra a história do PCC, tá bom, pessoal? O crime organizado a que ele se refere é o PCC, o Primeiro Comando da Capital. E essa ligação já havia sido sugerida em diversos momentos, inclusive no ano de 2006, quando houve aquela rebelião em São Paulo, eu acho que muita gente se lembra, e naquele primeiro momento houve declarações, denúncias, de que o PCC estaria por trás para ajudar na campanha eleitoral do então presidente Lula. E, posteriormente, já há uns dois, três anos passados, nós tivemos um grampo telefônico numa ligação de um marginal de dentro de um dos presídios de São Paulo. E ali ele afirma que era importante garantir a eleição do Fernando Haddad, isso foi em 2018, então, porque com o Bolsonaro não teria conversa, então era melhor garantir, porque com o PT era possível conversar. Então ele está praticamente confirmando, mas tem que ter provas para essas afirmações. uma campanha de candidatos a vereadores do PT e de deputados do PT, em dinheiro vivo. Tá? E crime organizado, leia-se PCC. Estariam. Está vendo aí, né? Crime organizado, leia-se PCC. Pôrmos nos bens e estariam pagando lá e estariam saindo isso via Santo André. E a pessoa que era responsável para recolher todos os recursos, inclusive a empresa de ônibus e tudo, que recolhia com os empresários, recolhia, era o senhor Ronan Pinho. Ele não entregava dinheiro só da empresa dele. Tá? Ele entregava dinheiro de tudo. Aí eu falei assim, olha, e que o Celso Daniel não acabou não. E o Celso Daniel tinha feito um dossiê mostrando quem era do PT, quem estava sendo financiado e quem tinha pedido para ele para manter, para dar ajuda lá em Santo André, ele como prefeito. Agora, essa história do dossiê do Celso Daniel é uma história completamente nova, tá? Essa não tinha aparecido até agora. Olha só, esse é apenas o primeiro trecho, o trecho número 1, que foi recortado pela revista Veja da delação do Marcos Valério. Mas é como eu disse, essa história do dossiê, que o Celso Daniel tinha um dossiê mostrando todos os petistas, quem estava envolvido no esquema, os empresários, ele pegou todas as informações, guardava com ele e montou um dossiê. Significa dizer que ele pode ter sido ameaçado antes, pode ter sido ameaçado antes, inclusive por gente do próprio PT. e por ter visto a morte suspeitíssima do Antônio dos Santos, que é o Toninho do PT, seu colega lá de Campinas, que era prefeito também, e foi assassinado meses antes. O Toninho do PT foi assassinado no dia 10 de setembro de 2001. Foi um dia antes daquele problema lá das torres gêmeas lá nos Estados Unidos, quando elementos invadiram os Estados Unidos e detonaram as torres gêmeas. Então, o Toninho do PT foi morto no dia anterior. e o que se diz é que a cobertura em torno dos ataques às torres gêmeas teria obscurecido a propagação de informações, o debate de informações e a própria cobertura em torno da morte do Toninho do PT. Mas vamos lá, então. Tinha feito um dossiê e esse dossiê sumiu. Não sei... É... Isso eu ouvi de gente do PT. Bom, aí eu pensei comigo, olha, isso aí é rolo, isso ainda vai estourar no meu colo, vou sair fora disso. E sair fora disso. E sair fora disso. Presta atenção. Sair fora disso. Só fora o que falou que não ia pagar. Não ia pagar e não paguei e eles usaram o Zé Cardulaio, usaram o Berti e usaram tudo. Mas não se espante que a imprensa petista já trabalha no sentido de tentar colocar uma pedra em cima desse depoimento. Você não viu isso em praticamente nenhum lugar. Você viu na revista Veja, por conta de ser uma matéria exclusiva, eles divulgaram em primeira mão uma repercussão muito tímida nos grandes veículos de imprensa como o jornal Folha de São Paulo, o jornal Globo, a própria TV Globo, apenas registro. A Globo apenas uma nota coberta que é quando você coloca foto ou imagens em movimento e o locutor lendo em off sem que apareça nenhum repórter no cenário dos fatos. Quem deu maior repercussão foi a TV Record que fez uma matéria sobre o caso. Mas olha, só para corroborar aqui minha afirmação acerca de que a imprensa tenta obscurecer a denúncia, o jornal El País que é um jornal da Espanha de conotação esquerdista porque na Europa eles têm lado que defende o PT aqui no Brasil. Inclusive, muitas matérias pagas de governos estaduais do PT, eles pegam uma fonte grande de recursos para esse jornal El País. Aqui no Piauí mesmo, esse governador da época aqui, o senhor Wellington foi um dia do PT que colocava muita matéria de mentira, lógico, muita fake news sobre a sua gestão. MP de São Paulo não recebeu depoimento de Marcos Valério que implicaria Lula no caso Celso Daniel. Revista afirma que o operador do Mensalão disse em novo testemunho que ex-presidente seria citado por um empresário ligado ao caso. Aí o jornal, o que é que o jornal está dizendo aqui? Ele quer dizer que o Ministério Público de São Paulo, essas informações não chegaram lá ao Ministério Público de São Paulo. Ficou lá no Ministério Público de Minas Gerais, ficou na Polícia Federal de Minas Gerais, mas que não chegou ainda em São Paulo para que o promotor que investigou o caso na época tivesse acesso às informações que é o senhor Wider Filho, promotor Roberto Wider Filho que atuou nas investigações do assassinato em 2002 e que, aliás, o assassinato prendeu muita gente miúda, prendeu muitos executores, mas nada de prender os grandes cabeças da organização criminosa que determinou a morte do Celso Daniel. Tem alguns vídeos que nós já produzimos aqui para o canal onde eu falo sobre uma outra questão que é a seguinte, que tem um livro do José Neumann e Pinto lá no capítulo Os Filhos de Saturno e ele explica que um petista histórico que é o Paulo Roberto Wenceslau, Paulo Roberto Wenceslau chegou para o Lula e para o Zé Dirceu com provas que incriminavam petistas sobre vários crimes, inclusive sobre este crime que envolve o assassinato do Celso Daniel. E logo depois ele só entregou esse dossiê para os dois. Eu não sei nem se esse dossiê seria o dossiê de que fala o Marcos Valério acerca do Celso Daniel. Mas logo em seguida ele sofreu um atentado na rodovia dos Bandeirantes. Rodovia dos Bandeirantes. Esse atentado ele escapou porque entrou naquele canteiro central e conseguiu sair lá do outro lado quase que por um milagre. mas ele fala inclusive numa caravan repleta de homens que estavam fortemente armados e que detonaram o carro e ficou detonado. Na época foi apresentado à polícia e ele deu essas declarações. Inclusive o nobre José Neubanipinto falou isso publicamente ele tocou nesse assunto para setores da imprensa antes de publicar o livro e depois o livro. O livro teve uma repercussão muito grande quando foi lançado em 2006. Na verdade eu tenho um capítulo chamado Os Filhos de Saturno. Esse vídeo ele está no canal Tony Rodrigues Além da Notícia. É um trecho do depoimento do jornalista José Neubanipinto que denuncia assassinatos no PT. E você pode acessar inclusive por esse título aqui. José Neubanipinto denuncia assassinatos no PT. Vamos ouvir o que ele diz. que o Saturno devorava os próprios filhos e o PT devorou os próprios filhos. Na verdade são três. O Paulo de Tarso Venceslau o Antônio Santos e o Celso Daniel. O que é que são episódios que todos tem a ver com corrupção. Os três tem a ver com corrupção. Corrupção grossa foi montado um esquema de corrupção transporte lixo nas prefeituras que o PT dominava. A entrevista foi concedida originalmente para o site Migalhas. Ele faz aqui revelações estarrecedoras. O nosso vídeo tem dois minutos e quarenta segundos. Vamos ver um trecho dele aqui ou então de acordo com o interesse a gente assiste o vídeo todo. Vamos lá. Prefeituras que o PT dominava e esse esquema produziu como em qualquer esquema criminoso produziu mortes. O Paulo de Tarso não chegou. O Paulo de Tarso denunciou a corrupção nas prefeituras de Campinas na época com o Jacob Itá e de São José dos Campos com a Angela Guadagnin não morreu mas sofreu dois atentados na estrada. As pessoas não falam isso mas o Paulo de Tarso que entregou isso para o Lula e depois para a imprensa sofreu dois atentados na rodovia dos trabalhadores. O Antônio Santos que não era Toninho do PT que depois que ficou Marta que foi criada essa marca esse marketing do Toninho do PT o Antônio Santos também foi morto e até hoje a viúva está convicta de que ele foi morto por interesses ligados à corrupção na área da droga porque Campinas é um grande centro de droga e na questão da especulação imobiliária nas favelas que ele era um líder desde o começo da vida dele nisso aí. E o Celso Daniel morreu também. A questão das drogas e a questão da especulação imobiliária que tem tudo a ver com a política do PT nas favelas para a dominação política para o controle ideológico dessas regiões e houve uma distensão política entre o Toninho do PT e os líderes do partido e nós também já falamos sobre isso aqui e ele foi morto naquele momento ali dizem que foi um assalto ou que ele teria obstruído a passagem de elementos criminosos em fuga acredite quem quiser. Morreu também no auge de uma grande confusão de quadrilhas pelo dinheiro lá de Santo André que até hoje não foi devidamente explicado a morte dele não é. A versão oficial inclusive da polícia tucana não convence. E eu conto isso tudo num livro mostrando como existe uma metodologia. Os três casos são praticamente iguais inclusive a difamação das vítimas. O Paulo de Tarso foi difamado como delator. o Toninho tentaram difamar o Toninho como homossexual. O Celso e Daniel também misturaram a sua bissexualidade que não tinha nada a ver com a história do assassinato. E até hoje ninguém no Brasil questiona o fato de que o casal Marilena Anacano e Bruno Daniel esse casal está em Paris com os filhos fugindo dos a família do Celso e Daniel eles estão morando em Paris eles são exilados porque temem voltar para o Brasil e serem assassinados pelo próprio PT. É um absurdo isso. Assassinos do irmão o outro irmão o Francisco o João Francisco mora numa cidade do interior da Bahia escondido e os assassinos estão protegidos por uma camada de cumplicidade que se pode assemelhar a ormetada máfia. A ormetada máfia é sério isso viu é sério isso que disse o José Neumann e Pinto. Ou seja de acordo com a análise do jornalista em seu livro e ele tem muitos documentos no livro a corroborar suas afirmações o PT funciona como uma máfia não é exagero dizer é máfia petista utilizar o termo máfia petista até porque a procuradoria geral da república já cognominou o PT como a maior organização criminosa em atividade no mundo não é no Brasil é no mundo então esse caso do Marcos Valério é apenas mais um que mostra as entranhas do PT e o quanto ainda precisamos saber sobre a extensão dos crimes praticados por esse partido ao longo da sua existência se você gostou desse vídeo deixe seu gostei se inscreve no canal e ative as notificações do sino para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo aqui no canal Tony Rodrigues Além da Notícia um grande abraço e até o nosso próximo encontro tchau